E olha quem apareceu dessa vez, foi o rapaz marabalista da bicicleta O rapaz ia no finalzinho da tarde passeando com a sua bike Muito tranquilo com a bandeira do Brasil hasteada no topo da sua bicicleta de segundo andar Olha só que maravilha, isso é um patriota hein E todo mundo ali fica na expectativa para ver ele passando na avenida Lembrando que a imagem e a foto do presidente fica no quadro da bike E ele vai pedalando por entre os carros bem tranquilo E vendo lá de cima o futuro de um Brasil melhor e promissor Essa é a esperança de todos os brasileiros De ver o seu Brasil progredir e não voltar atrás Obrigado Senhor por mais um dia Sempre agradecendo Obrigado Senhor que eu posso ver Muito obrigado meu Deus por essa benção do nosso país estar livre do comunismo E caminhando para frente mesmo com tantos interpéries querendo destruir o nosso Brasil Mas tá aí olha os brasileiros com fé e esperança sempre em frente Sempre à direita, sempre seguindo para a luz Muito legal hein E você o que achou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião Até a próxima Tchau Tchau